O Ministério da Defesa prorrogou o prazo de permanência da Força Nacional no Estado de Goiás por mais 180 dias. Além de Goiás, outros 12 estados também recebem apoio da Força Nacional. No ano passado foram realizadas 59 operações em 18 estados e também no Distrito Federal. Mais de 10 mil policiais são treinados para fazerem parte da Força Nacional. De Brasília, Leandro Alarcon.